Seu boiadeiro no sertão choveu Seu boiadeiro no sertão choveu Olhando a terra seu gado torto morreu Seu boiadeiro no sertão choveu Olhando a terra seu gado torto morreu Seu boiadeiro no sertão choveu Seu boiadeiro no sertão choveu Olhando a terra seu gado torto morreu Seu boiadeiro no sertão choveu Seu boiadeiro no sertão choveu Olhando a terra seu gado torto morreu Olhando a terra seu gado torto morreu E o boiadeiro desde que era um menino Cabra forte nordestino boiada sempre tocou Chorou bem triste com a morte do boi malhado E morreu todo afogado nas águas que Deus mandou Seu boiadeiro no sertão choveu Seu boiadeiro no sertão choveu Olhando a terra seu gado torto morreu Olhando a terra seu gado torto morreu Ei, não aguentando de tristeza foi-se embora Pegou viola, berrante, laço na mão Montou cavalo, trilhou estrada, brejeira Despediu-se do sertão, se adentrou na capoeira Seu boiadeiro no sertão choveu Seu boiadeiro no sertão choveu Olhando a terra seu gado torto morreu Olhando a terra seu gado torto morreu Ei, gavião, burutunhão, sapintada Atrás do boiadeiro correr e foi Encontra a morada só pra ver o velho berrante Em outro sertão distante de novo chamar o boi Seu boiadeiro no sertão choveu Ei, boiadeiro Seu boiadeiro no sertão choveu Olhando a terra seu gado torto morreu Olhando a terra seu gado torto morreu Pelas viagens nos matos da capoeira Encontrou mina que jorrava sem parar Vinha descendo lá do alto da colina Uma água cristalina era água de gravata Seu boiadeiro no sertão choveu Seu boiadeiro no sertão choveu Olhando a terra seu gado torto morreu Olhando a terra seu gado torto morreu Depois de muitas noites encontrou lindo cerrado E ali parado ao bom Deus agradecia Pois vinha vindo de bem longe um novo gado Que Deus tinha lhe mandado para alegra seus dias Seu boiadeiro no sertão choveu Seu boiadeiro no sertão choveu Olhando a terra seu gado torto morreu Olhando a terra seu gado torto morreu Seu boiadeiro no sertão choveu Seu boiadeiro no sertão choveu Olhando a terra seu gado torto morreu Olhando a terra seu gado torto morreu Seu boiadeiro no sertão choveu Seu boiadeiro no sertão choveu Olhando a terra seu gado torto morreu Olhando a terra seu gado torto morreu Seu boiadeiro no sertão choveu E boiadeiro, no sertão choveu Molhando a terra, seu gado todo morreu Molhando a terra, seu gado todo morreu Seu boiadeiro, no sertão choveu Molhando a terra, seu gado todo morreu 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 Odeo Jungle